Como é que a perda desse título impacta no psicológico da equipe e também em sequência em quarta-feira já tem Copa do Nordeste? Como é que vocês enxergam aí a campanha na busca pelo pentacampeonato da competição regional? Boa noite. Claro, chateado. A gente queria muito esse triunfo na nossa casa, junto com o nosso torcedor, levantar esse título. Mas infelizmente não foi possível, mas é como você falou, levantar a cabeça porque quarta-feira já tem mais uma decisão e a gente tem que seguir. Tassiano, como o colega falou sobre o jogo da Copa do Nordeste, para vocês virou obrigação ser campeão agora que ele perdeu o ciclo estadual em casa? Jogar no Bahia é sempre obrigação, é vencer. A gente não pode se esconder disso. A torcida vai cobrar e com razão quer vencer, principalmente em nossa casa. Como eu falei, hoje a gente queria muito esse triunfo, queria muito esse título, comemorar junto com a festa que eles fizeram aqui para a gente. Mas agora é levantar a cabeça, pensar em quarta-feira, para que a gente possa conseguir essa classificação para essa final. Tassiano, em que ponto mais perder esse título? Cara, a gente consegue abrir um 2x0 na casa deles. A gente sabia da importância que era esse primeiro jogo. Infelizmente, a gente leva uma virada. Hoje é uma expulsão com acho que 25 minutos. A gente já começa a tirar uma força a mais. Mas é como eu te falei, é sem desculpa porque a gente tinha que vencer, tinha que conseguir esse título até para o nosso torcedor. Mas é levantar a cabeça. A temporada está no início. Não se esconder do que aconteceu no campeonato, que era essas finais e tinha que vencer. E siga em fim. Está sendo em relação ao Brasileirão, antecedendo agora a Copa do Nordeste, mas também que ele está jogando batendo na porta. Como fazer diferente nesse ano do ano passado? Como dar essa confiança? Porque realmente, um clássico comece a bala, né? A torcida fica muito chateada com que vocês lidam com essa confiança e para que quarta-feira e sábado contra o Ita se inicie uma caminhada diferente na temporada do ano. Sim, acho que a confiança tem que manter. Claro que o clássico me diz muita coisa, mas também o trabalho continua. O trabalho está sendo bem feito. A gente também, como eu falei, não tem confusão. Levantar a cabeça porque a gente tem que ficar chateado hoje, tem que ver o que a gente fez nesse campeonato. E também não é jogar tudo fora, chegar na final. É fácil, por mais que tem que ter um investimento. Mas é como eu falei, levantar a cabeça porque quarta já tem e depois tem sábado e a gente tem que começar muito bem. Obrigado.